Na audição de hoje com o Ministro do Trabalho da Segurança Social, o PCP conseguiu assegurar da parte do Governo o compromisso para resolver o problema com a consolidação do aumento extraordinário no valor da pensão mínima, significando isto que o Governo se comprometeu a fazer com que este aumento extraordinário fosse efetivamente considerada naquela que é a portaria que é publicada e que determina o valor das pensões mínimas. Conseguimos também o compromisso do Governo para que seja resolvida a situação dos ex-subscritores da CGA que neste momento não conseguem aceder à reforma antecipada sem penalizações, sendo que a resolução deste problema, de acordo com as palavras do Governo, será efetivamente em breve. Nesta audição, o PCP também colocou questões e preocupações que tem e que tem colocado sobre os meios humanos para a segurança social. Tendo visitado o Centro Nacional de Pensões e falado com os seus trabalhadores, podemos efetivamente constatar que é permente o reforço de meios humanos para a segurança social até para que as próprias prestações sociais que mantêm um conjunto de atrasos significativos deixem efetivamente de ter esses atrasos e para que com mais pessoas seja possível responder de forma mais célebre também aos utentes e às respostas que é necessário dar aos utentes da segurança social. Tivemos ainda também a possibilidade de colocar a questão sobre a evasão e a dívida contributiva à segurança social, entendendo que este é mais um instrumento efetivamente para reforçar a sustentabilidade da segurança social e para reforçar também a própria segurança social e a proteção social dos trabalhadores. Esta tem sido uma matéria sobre as quais o PCP tem intervido com regularidade, até com um projeto recente que amplia as fontes de financiamento para a segurança social, que infelizmente não foi aprovado, mas entendemos que era efetivamente importante voltar a falar sobre esse assunto. Tivemos ainda a possibilidade de colocar preocupações no que se refere à prestação social para a inclusão e ao modelo de apoio à vida independente por estar neste momento, ainda de forma insuficiente, a responder àquelas que foram também as expectativas criadas pelo Governo sobre esta matéria. Muito obrigada Sr. Presidente, cumprimento também Sr. Ministro, Sras. Secretárias de Estado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, algumas questões relativamente à segurança social e também à área da deficiência e gostaria de começar por dizer que efetivamente nós valorizamos um conjunto de medidas que foram tomadas neste setor num caminho de reposição de rendimentos, dignadamente nas prestações sociais, como valorizamos aqueles que foram também os aumentos extraordinários das pensões que foram alcançados com muita insistência também à intervenção do PCP e naturalmente que entendemos estes elementos como positivos e que entendemos também que este é um caminho que importa efetivamente aprofundar e ir mais longe. E sobre a questão efetivamente dos aumentos extraordinários das pensões, Sr. Ministro, nós temos uma preocupação no que refere à consolidação deste aumento no valor das pensões mínimas e importava aqui saber que medidas é que o Governo efetivamente pretende tomar para que o aumento extraordinário das pensões seja incorporado no referencial dos valores mínimos para as pensões, porque naquela que foi a portaria de atualização anual das pensões, o que podemos verificar é que este valor não se consolidou nos valores mínimos da atribuição da pensão de velhice e de invalidez, o que cria aqui até problemas fiscais, como foi aquele problema com o IRS que o PCP também levantou e que já está efetivamente resolvido, mas cria também aqui situações de injustiça porque pessoas com pensões mínimas com o mesmo ano de contribuições e que tenham acedido à reforma em anos diferentes, nomeadamente para o futuro, terão aqui valores diferentes da atribuição destas pensões mínimas. Nós entendemos que esta é uma correção que pode e que deve ser feita pelo Governo para que efetivamente se corrijam situações de injustiça relativa que possam surgir e importava naturalmente conhecer a disponibilidade do Governo para esta matéria. Como importava também, Sr. Ministro, conhecer as perspectivas de atuação do Governo noutros assuntos, nomeadamente em assuntos nos quais o Governo assumiu compromissos e que criou um conjunto alargado até de expectativas às pessoas no que se refere matérias sobre as quais o PCP também se tem batido das longas carreiras contributivas. Aliás, que em resposta ao Secretário-Geral do PCP, o Sr. Primeiro-Ministro assumiu que em outubro iriam efetivamente avançar mais passos no âmbito das longas carreiras contributivas, a segunda fase deste percurso. E importava aqui saber, Sr. Ministro, o que é que já foi feito, o que é que já foi preparado nesta matéria, em que é que o Governo já agiu. Como importava também saber um ponto de situação em relação ao modelo de apoio à vida independente, perceber quando é que será efetivada a sua implementação. ele já está previsto em lei, já existe diploma, há ainda, principalmente se considerarmos ao tempo que este diploma já foi efetivamente publicado, há tarda em ser implementado na prática este modelo, por isso nós gostávamos de conhecer o ponto de situação e quais são as dificuldades que existem para que este modelo possa ser concretizado. Uma preocupação também em relação à questão da prestação social para a inclusão, também conhecer as perspetivas que o Governo tem para a prestação, para o alargamento desta prestação às crianças e jovens. Há, naturalmente, uma data referencial que existe, nomeadamente do ano de 2019, mas nós gostaríamos de saber que passos é que já foram dados para que isto se possa concretizar. Sobre esta prestação, o PCP já colocou um conjunto de preocupações e tivemos também a oportunidade de colocar uma preocupação com a abrangência desta prestação e com o seu alargamento a pessoas com deficiência, mas com uma incapacidade inferior a 60% e que ficam de fora desta prestação. E gostávamos de saber, naturalmente, da parte do Governo, qual é a disponibilidade e qual é a reflexão que o Governo tem sobre esta matéria. Não podemos também deixar de colocar aqui os atrasos que continuam a persistir em prestações sociais, também em relação à prestação social para a inclusão, em respostas, em deferimentos, bem como persistem os problemas que o PCP aqui já colocou com o recebimento desta prestação social, mas atrasos nas prestações sociais de forma alargada, como seja as prestações por morte. Nós temos conhecimento de situações de quem tenha requerido subsídio por funeral e que está há mais de um ano à espera de uma resposta e do pagamento efetivamente desse subsídio. Também a questão das próprias prestações com a aplicação de instrumentos internacionais que continuam a persistir estes atrasos. Nós não desligamos esta realidade, o PCP não desliga esta realidade de efetivamente da carência de meios humanos na segurança social que persiste ainda hoje. O PCP em maio visitou o Centro Nacional de Pensões, reunimos no Centro Nacional de Pensões, tivemos também a oportunidade de falar com os trabalhadores do Centro Nacional de Pensões e a questão dos meios humanos é efetivamente uma questão premente na segurança social. O Governo anunciou a abertura de um concurso de 200 vagas e nós gostávamos de saber o ponto de situação também desse concurso, perspectivas da sua concretização, das diferentes fases de concretização do concurso para podermos saber quando é que a segurança social conta efetivamente com esses trabalhadores a mais. Por fim, Sr. Ministro, no que se refere também ao financiamento da segurança social. Nós vimos num slide que o Sr. Ministro aqui apresentou o aumento das contribuições para a segurança social, que confirma também afirmações que o PCP tem feito ao longo dos anos, que as questões do financiamento e da própria sustentabilidade da segurança social não estão desligados da necessidade da valorização dos salários, do aumento do salário mínimo nacional, da criação de emprego com direitos e do combate ao desemprego e à precariedade, mas também da dívida e da evasão contributiva e do combate a esta realidade. E sobre esta matéria, Sr. Ministro, nós precisávamos de perceber efetivamente quais são os meios humanos disponíveis para esta realidade. Porque nós quando falamos do combate à dívida e evasão contributiva, nós estamos a falar de dinheiro dos trabalhadores, de dinheiro dos trabalhadores que não está na segurança social e que devia estar na segurança social para garantir as prestações sociais, seja as prestações de maternidade, de paternidade, de doença ou mesmo as suas pensões. E importava saber, o Governo falou de uma estratégia no combate à dívida e evasão contributiva, o que é que já foi feito, o que é que resultou de positivo dessa estratégia ou não, que medidas é que o Governo vai tomar para que esta seja um combate efetivo e para que se traduza também no reforço da própria segurança social. E por fim, naturalmente, nós tivemos a oportunidade na semana passada de também reforçar a segurança social com uma proposta que o PCP apresentou sobre a ampliação das suas fontes de financiamento, algo que nós também não desligamos da necessidade de financiamento da própria segurança social. Infelizmente, PSD, CDS e PS escolheram não dar a oportunidade a que esta proposta pudesse ser concretizada, mas o PCP cá estará para fazer este combate futuro porque o financiamento da segurança social também deve ter como instrumento a ampliação das suas fontes de financiamento. Muito obrigada. Muito brevemente, nós gostaríamos de reiterar aquela que foi a questão colocada na segunda ronda sobre a consolidação do aumento extraordinário das pensões nos valores mínimos das pensões de invalidez e de velhice. Reiteramos esta questão, ela não foi respondida, nós gostávamos de ouvir uma resposta por parte do Governo, bem como sobre a questão também das longas carreiras contributivas e que resposta é que o Governo tem a dar efetivamente a estes trabalhadores e também aos reformados e pensionistas. E por fim, queria acrescentar aqui uma pergunta que o PCP já colocou e que temos colocado em vários momentos, que tem a ver com o acesso à reforma antecipada pelos trabalhadores que são considerados ex-subscritores da CGA, algo que efetivamente nós entendemos que tem que ser alterado de um ponto de vista até legislativo para corrigir esta situação de injustiça porque é uma interpretação da CGA que tem uma interpretação no nosso entender errada sobre a situação destes trabalhadores, mas efetivamente importava também conhecer que desenvolvimentos é que já foram tidos nesta matéria. Muito obrigada.